Olha esse cabelo, olha essas pontas, cansei, eu vou cortar Amiga, não, não corta, recupera Cheguei aqui, olha quem tá aqui pro nosso quadro preferido Gente, a hidratação de hoje, vamos reconstruir o meu cabelo, principalmente o cabelo da Gé, porque ela queria muito Tava precisando Quando a Tami falou, Gé, vamos gravar um vídeo de não corta aqui pra mim, eu vamo, porque meu cabelo tá precisando Pra já Então, eu resolvi juntar a queridinha, que é de maisena, com o leite de coco Vamos ver o que dá? Vamos ver o que dá Acho que torcendo Então vem Então vamos lá Na nossa mistura, vamos usar uma colher de leite de coco 150 ml de água O que vale mais ou menos a um copo E meia colher de maisena Mistura bastante, até toda a maisena dissolver Lembrando que a gente tem que misturar isso com a água ainda fria Porque se for direto pro fogo, a maisena embolota e não é legal Então com a água ainda fria, mexe bastante pra dissolver toda a maisena até ficar bem líquido E aí depois a gente vai pro fogo E aí Música 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 Então, depois que eu fui no fogo e ele ficou assim, ó, com a consistência de mingau, uma consistência de creme mesmo de cabelo, escolha um creme de sua preferência de hidratação. Eu vou usar esse daqui da Inoar, que ele é de macadâmia. Coloque uma colher do seu creme de preferência. Mexi até ele ficar com consistência bem durinha de creme e totalmente homogêneo, tá? Tudo por igual. Eu vou esperar esfriar um pouquinho até a mistura ficar morna. E vou aplicar ela no cabelo, enquanto ela ainda estiver morna, tá? Então, vamos lá recuperar o cabelo meu e o cabelo da Jé. Prontas? Prontamos! Cabelo duro, gente. Cabelo todo duro, só de shampoo. Assim que é bom. E, como vocês viram aí no vídeo, a misturinha tá aqui. Ela ainda tá um pouco morna. E a gente vai aplicar ela morna mesmo. A Jé vai passar no dela e eu vou passar no meu. Temos pra que ele dê jeito nesse meu cabelo, porque tá uma vassoura laranja. E o cabelo vai ser laranja. O cheirinho fica bem gostoso. Então vamos. Você quer passar primeiro, a gente passa junto? Vamos passar junto. Bora lá, gente. Então vamos lá. Eu amo a hidratação de maizena, gente. Eu também amo a hidratação de maizena. É a minha queridinha. Olha isso, só de passar já vai amolecendo, né? O cabelo que já tava duro, já... Tipo, já tá mole. É muito bom. E dessa vez... Essa é a que você ensinou, ó. É. Empurrando pra cima, pra entrar na cutícula. E dessa vez não é só a maizena, né, gente? A gente colocou o leite de coco. Como rende as hidratações de maizena, né? Sempre sobra. Sempre. E sempre perguntam pra mim se pode guardar. Eu nem recomendo guardar. Não pode, gente, porque é produto perecível. É. Não vai mofar e tal. Não pode. O ideal é usar sempre no mesmo dia. E se você viu da primeira vez que sobrou, da próxima vez faz menos. Meu cabelo fez super pouco. Tipo, sobra muito. A minha irmã faz, o cabelo dela um pouco maior também sobra. Sempre sobra. Um pouco maior a coisa também sobra. É, é enorme. Fui modesta. E o ideal é que use sempre no dia que fizer. Gente, eu tenho uma parte muito problemática do meu cabelo com essa parte aqui de trás, sabe? Eu tô... Ai. A gente tá usando a medida daquele potinho que vocês viram aí no vídeo. E mesmo assim vai sobrar. Então, tipo, sempre sobra. Imagina. Mas pensa. Na questão, tipo, de produto que tu usa. Máscara. Vai muito pouco. É. Vai uma colher. Vai uma colher de máscara. Ou seja, por mais que sobra, tu não tá desperdiçando muito produto. É. Porque é a maisena que dá volume. E nem a maisena... Olha então, desculpa, tá vendo? Nossa, mas não caiu quase nada. Tá caindo muito ultimamente. E mesmo a própria maisena não vai muito. Maisena vai... Meia colher dessa... Meia? Meia colher e uma colher de leite de coco. O resto é água. Gente, não gasta nada? Não adianta. Não... Pode sobrar, não tem problema. Nossa, eu amo essa hidratação. Olha, é tudo de bom. Então, gente, a gente vai deixar agir por uns 20 minutinhos. E a gente já volta. Oi, gente. Olha que a gente tava com o cabelo mais bonito. Chegamos de novo. Oi, eu tô estourada. E aí a gente voltou maquiada, tá? Com o cabelo lisinho, bonitinho, cheirosinho. O que você achou? Então, gente, ó. Assim que eu enxaguei o cabelo, eu não senti que ele ficou super molinho e tal. Eu senti que ele tinha dado uma hidratada, mas que não tinha sido aquela hidratação que super desmaia. Enfim. Mas depois que eu sequei o meu cabelo, eu não tenho um resultado bem satisfatório. O meu cabelo ficou bem alinhado, ficou sedoso, ficou com as pontinhas macias. Ele não tá duro que nem tava antes. Então, eu gostei. Eu acho que essa não é a hidratação pra quem tá precisando de muito resultado. Mas ela é boa, sim. Pra manter, assim, pra quem faz de 15 em 15, eu achei a mesma coisa. Quando eu lavei, normalmente é a que eu mais gosto. Tipo, eu passo a mão no cabelo molhado e já sinto. E eu até falei pra já. Eu falei assim, é, eu acho que não vai surpreender tanto. Só que aí na hora de secar, de, tipo, alisar, eu gostei bastante. Tipo, ficou macio. Dá pra fazer, tipo, de vez em quando, assim. Mas se você quer uma hidratação mais profunda, eu acho que dá pra fazer só de maisena. Ou adicionar mais maisena nessa receita. Mais maisena. É muito pouco, eu achei. Então, dá pra pôr, tipo, ou uma cheia ou duas. Tente, façam o... Por que não? Errado não vai dar, gente. Não é porque vai colocar mais maisena que vai dar errado. E talvez, pra vocês, pode dar mais resultado do que pra gente. É. Porque a maisena, ela é extremamente hidratante. Ela é muito, muito, muito hidratante. Então, acho que quanto mais, melhor. É, aqui até fala que ela é fonte de vitaminas A, E, potássio e cálcio. E ela é, tipo, formada por uma cadeia de lipídios. E lipídios são extremamente hidratantes. Porque eles são pura sacarose. E a sacarose é açúcar e açúcar hidrata o cabelo. Então, ó. E aí, somado com o leite de coco que a gente colocou também, que também tem bastante vitamina. E aí, faz uma coisa boa aí no nosso cabelo. Você gostou? Então... Eu gostei, gente. E vocês? No resultado, eu gostei bastante. É, é. Olha só. Bom, vocês viram como tava o meu cabelo no início do vídeo. Olha como agora ele tá mais soltinho. Deixou soltinho, é. É, e ficou bem alinhado. Eu gostei. Acho que vale a pena fazer o teste. Se vocês gostaram, dê aí joinha. Vai pro canal da Jeca. A gente já gravou vários vídeos legais. Sem certeza que vocês vão amar. Sim, entrem lá, ó. Vocês vão ver vídeo de desafio. Porque eu só coloco ela em encrenca. Só. Vocês vão ver vídeo de maqui e fala falando sobre relacionamentos. Yes. E muita coisa bacana. Tem a gente no snap também. Vou deixar aqui embaixo. É isso. Espero que tenham gostado. Beijo e até o próximo.